Olá, vamos falar hoje aqui do nosso multímetro, né, Hikari HM1000, multímetro compacto, né, vamos pegar uma aqui pra gente dar uma olhadinha, tá vendo, tamanho quase de uma lapiseira aqui, uma caneta, aquela lapiseira, aqui tem algumas escalas importantes, isso aqui é o de tensão, né, DC, AC, amperímetro, testador aqui de diodos, né, com BIP, escala de ohms, né, até 2M, teste de diodo aqui, ó, e LED, e transistores aqui, ó, NPNPNP, no caso do LED é um diodo também, né, e a tensão que é até 600V, e aqui a escala que vai medir o beta, né, o HF, é um multímetro compacto, tá, é, num vídeo anterior que eu já tirei fora do ar aí, foi até corrigido por um assinante aí, eu acho que a importância do canal a gente reconhecer nossos erros, né, e evoluir, né, porque a vida é assim, a gente aprende com os erros e com as dicas de alguém, sabe aquele que aprende com a orientação dos outros também, aqui segue o manual, né, ó, e aqui os dados técnicos aqui, display de 3,5, diodo, BIP, sinalização aqui, ó, de bateria, né, ó, muito importante, teste do HFE, e LED, tensão do LED, para acender um LED, e aqui as escalas, né, ó, somos representantes dessa marca aqui, ó, display, contagem, né, do display, para cada amostra de uma tensão, ele faz uma contagem rápida, né, para determinar o valor, média tensão a C, DC, corrente, teste de continuidade, diodo, beta, LED, né, ó, mudanças de faixas são manuais, né, é um ajuste eletrônico igual aos outros multímetros que temos, precisão, ó, básica aqui, ó, 1%, atende a norma aqui, ó, C, A, T, né, que é o CAT 1 aqui, 600 volts, e o peso, o peso, ele é considerado com a embalagem, com tudo, com a ponta de prova, né, ó, e bateria, 170 gramas, aí o pai fez uma piadinha lá, mas eu acho justo, porque quando você erra, você fica sujeito a críticas, né, e piadas, eu agradeço o meu amigo aí, ó, que fez as críticas, né, eu acho que com razão, porque quando a gente erra, tem que reconhecer o erro, mesmo, tá, um multímetros aqui de alta qualidade, alta capacidade de compacto, que distribuímos aqui, muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, ó, desculpa aí quem se sentiu ofendido aí, e muito obrigado, hein, segue evoluindo, hein, a vida é igual um pokémon, temos que evoluir, muito obrigado aí, se puder, aqui, ó, inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários, um abraço, e até a próxima aí, muito obrigado, valeu aí, gente, estamos juntos aí, valeu aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.